31 enfermeiras e nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde participam da oficina. Elas atuam na rede de atenção primária, secundária e terciária do município. Todo tutor que sair daqui, ele terá que tutorear uma unidade de saúde. Ele será responsável em repassar a oficina para uma unidade de saúde e acompanhar essa unidade até que ela desenvolva ações relacionadas à questão da amamentação e alimentação saudável. O Amamenta e Alimenta Brasil são programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. A capacitação dos profissionais é um passo importante para o fortalecimento do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável nos primeiros anos de vida. O objetivo da gente estar aqui é de estar falando sobre a amamentação e alimentação complementar saudável na primeira infância, até os dois anos de idade. Com o objetivo de fortalecer e de melhorar os índices de desnutrição, de obesidade, de baixa estatura das crianças do Brasil.